Vejam só o que é o futebol. O Fortaleza estava talhado para contra-atacar o Botafogo, que tinha posse de bola e empilhava oportunidades como destacou o Maestro. E como que o Botafogo faz os dois gols? No contra-ataque. O Fortaleza provou do próprio veneno. O Fortaleza jogou muito aquado, deixou o Botafogo jogar, tentou explorar os contra-ataques, mas provou do próprio veneno. Analisa a comentarista que os gols do Botafogo saíram nos contra-ataques. O Fortaleza acabou sendo penalizado por uma derrota após 10 jogos de invencibilidade. Confira o debate esportivo que critica a estratégia do voo em voo frente ao time do Fortaleza. Créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. Em casa, vai fazer na 36ª rodada o outro jogo com o Palmeiras do Abel. E contra o Flamengo, ganhou no Maracanã 2x0, ganhou no Nilton Santos 4x1. Ou seja, amassou a concorrência, os times que hoje estão nessa zona de G4 de Campeonato Brasileiro. Botafogo 50 pontos, é o líder, volta a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ainda com o jogo a menos, 48. Palmeiras 44, Flamengo 44. Amanhã o Palmeiras visita o Furacão e o Flamengo visita o Corinthians. São os jogos do G4. Jogos bons, importantes. Agora contra o Botafogo, vencendo esses confrontos diretos na parte de cima da tabela. A briga vai ser quem perder menos pontos. Para quem não está disputando o título, está na parte do meio da tabela. Ou na parte de baixo, brigando pelo rebaixamento, certamente. Mas acho que esse Brasileiro, esse ano, nós teremos briga até a rodada final. Rapaz, Igor Jesus, hein? Como o jogador está resolvendo a vida do Botafogo. E não estava fazendo ganho de jogo, né, Ramon? Fala. É, centroavante, né, cara? É, centroavante. Fechou dois hoje. Como é que você faz a nota? Dois gols e mais nada. Você dá... Não, não, não tem como, não. Porque antes dele fazer o gol que estava impedido, o Marçal estava impedido, né? No cruzamento, que o Marçal fez um excelente cruzamento. Antes, momento assim, segundos antes. Perfeito, três gols, dois valeram. Eu falei para o Graff, é Graff. Hoje o jogo de Jesus não está aquele Igor Jesus, né? Contra o Palmeiras, não foi aquele Igor Jesus. No último jogo do Botafogo também contra o Bahia, ok? Foi um jogo muito truncado, um jogo muito tático, né? O Botafogo vinha de uma sequência de jogos decisivos. O Botafogo estava cansado. Pô, o Igor Jesus está faltando, não está naquele dia. Ele vai e faz o gol de cabeça, que é anulado. E aí, depois desse gol de cabeça, acho que ligou uma... Deu um estalo no Leicinho, que ele voltou e aí fez esses dois golaços aí. Coroando a boa partida que fez o Botafogo, Rizek. Inclusive, se teve um time que buscou vencer, que buscou pontuar, que buscou virar líder novamente, foi o Botafogo. Que contra-ataque, né? Tiquinho, Marlon, Igor Jesus, gol. É, inclusive, o Igor Jesus, quando o Jorge faz as trocas, entra o Tiquinho, entram três jogadores, eu pensava que o Tiquinho entraria na vaga dele, e ele troca, e ele deixa o Igor Jesus e tira o Savarino do jogo, né? E, consequentemente, começa a jogar com dois atacantes, só que o Tiquinho joga praticamente como meia, né? Como meia de ligação, tanto é que o segundo gol sai da uma jogada do Tiquinho, na tabela do Tiquinho com o Marlon. Mas, assim, o lançamento do Barbosa para o primeiro gol, controle dele, o chute cruzado, passa no meio das pernas do defensor. E atacante, atacante vive disso, né? Às vezes não está bem no jogo, não está bem tecnicamente, sobrou duas bolas ali, três bolas ele colocou para dentro. Olha os nomes que você está citando aí de elenco, de jogadores que eram do banco, né? Botafogo investiu... É muito forte, Botafogo. 380 milhões na temporada. O Fortaleza investiu 50, é uma diferença realmente considerável de investimento para a temporada. A gente vai a Newton Santos conversar com o Gustavo Villani, a nossa equipe que transmitiu. Como é que faz as atuações do Igor Jesus hoje? Dois gols e mais nada. Que nota você dá para ele, Guga? Bem-vindo ao Troca, cara. Nove. Eu daria nota nove. Boa noite, Rizek. Boa noite, amigos. É isso, né? Ele colocou o jogo no bolso. E deixa eu falar uma coisa, é uma informação que ele mesmo trouxe para a gente. Não é de graça. Quando ele está na Arábia Saudita e ele sabe que o negócio está encaminhado para jogar no Botafogo, ele diz que começa a fazer um treinamento de intensidade, porque onde ele estava, sabidamente, não tem a mesma exigência física do futebol brasileiro. Então, ele chegar a seis gols em treze jogos, em doze jogos, é mérito dele, do trabalho dele, além da competência, né, de quem acredita em si. Rizek, um abraço. Ramon, Grafa. O Ramon e o Grafa estavam falando sobre isso. A nota do Igor. A nota do Igor? Se você olhar só o segundo tempo... É. Primeiro tempo foi uma nota, e o segundo tempo foi outra. Soma, divide por dois. Exatamente. Dá quanto? Ah, leva a ser oito, oito e meio. Entendeu? Mas o primeiro tempo eu estou com o Ramon também, até comentamos aqui. Nós falamos isso. É, que não estava no dia bom, né? Mas depois, o segundo tempo dele, com um aproveitamento excepcional. Ninguém bota Tiquinho Soares no banco, à toa. De graça. Precisa realmente, né, Nalino? E eu acho muito legal ver o Botafogo arriscando, né? Coisa que Fortaleza não fez quase no jogo de hoje. Foi prudente. Quando tentou jogar um pouquinho mais, o Botafogo continuou no risco, na bola longa, dividindo, passando vários jogadores de linha de bola, tentando o tempo inteiro, o Botafogo quis. E isso faz diferença. Eu acredito principalmente também, Guga, é o seguinte, para o Fortaleza era indiferente o resultado hoje, pela própria posição. Então poderia ter tido um pouco mais de ousadia, mas se por acaso o jogo sai empatado, a gente ia dizer, pô, a estratégia foi legal. Mas se a estratégia não foi tão legal assim, como a gente está acostumado a ver o Fortaleza jogar, mesmo fora de casa, contra bons times, eu acho que hoje, talvez tenha se acomodado um pouco com o resultado. Por exemplo, ele coloca o Pikachu, vice-artilheiro do time, no banco, né? E coloca o Pikachu só na segunda etapa, quer dizer, é um indício, é um termômetro da falta de ambição, para desde o princípio, desde o início do jogo, vir aqui, e não só tentar empatar, mas de repente ampliar a vantagem na liderança. Tudo bem, você tem que reconhecer a força do adversário jogando dentro de casa, mas você não pode passar, terminou a posse de bola, porque o Botafogo não teve uma posse de bola daquela inativa, que não cria não. O Botafogo acabou com 63%, mas criando várias situações, entendeu? Praticamente o João não fez uma defesa assim, que você diga que essa foi uma defesa milagrosa, muito pelo contrário, enquanto o Botafogo criou várias situações. Poderia ter tido, pelo time que tem, o material que tem, um pouco mais de ousadia, mesmo jogando fora de casa, contra um Botafogo grande. É aí, destino cruel, né? Você bota Pikachu, começa a mudar o time, aí toma gol. Você chegou a dizer na transmissão, o momento do jogo, é o melhor momento do Fortaleza no jogo. Sim, porque o Fortaleza conseguiu achar jogo pelo centro do campo, começou a tocar, começou a adiantar o time. Nessa de adiantar o time, vem a bola longa do Botafogo. O Botafogo tem banco, tem recurso, tem treinador. É difícil, cara, é difícil enfrentar o Botafogo. Aliás, vejam só o que é, né? O futebol. O Fortaleza estava atalhado para contra-atacar o Botafogo, que tinha posse de bola e empilhava oportunidades, como destacou o Maestro. E como que o Botafogo faz os dois gols? gols no contra-ataque. O Fortaleza provou do próprio veneno. Eu acho que mais o segundo gol, né, Guga? Porque o primeiro gol foi um gol... A mesma jogada que o Alexander fez, já tinha sido feito pelo Marlon, né? Outras vezes, que é essa inversão de bola lá de trás. Porque é como o Botafogo constrói a jogada. Quando o time adversário está muito fechado, o que acontece? Ele vai por essa bola longa. E conseguiu um passe excepcional, depois o domínio, tudo aquilo que o Igor fez. Mas com méritos, né? Não teve nada assim por acaso, não. Quer dizer, até se você for olhar, não só a posse de bola, mas a quantidade de oportunidades que o Botafogo criou. E lembrando, né, Rizek, o que é bom vai ficar melhor. Porque Vitinho já foi flagrado aqui na tribuna de honra do estádio Newton Santos. E o Adrielson também será inscrito no prazo limite, esta segunda-feira, né, em fechamento da janela. Quer dizer, o Botafogo, dá pra dizer, Rizek, tem pelo menos dois jogadores pra cada posição em campo. Dois jogadores de nível. Na zaga tem até mais. São cinco zagueiros a partir de agora com a chegada do Adrielson, amigo. O lar do ano passado, o jogador convocado pra seleção brasileira, o Lino, estava destacando o banco. As alterações do Botafogo ilustram isso hoje. Sai o Matheus Ponte entre o Tietê. Sai o Cuiabano no comecinho do jogo entre o Marçal, também titular do ano passado. Sai o Gregori entre o Danilo Barbosa. Sai o Luiz Henrique entre o Antiquinho Soares. Sai o Savarino entre o Matheus Martins. É difícil competir com essa tropa? É difícil. É difícil. O elenco super robusto, muito forte, bem tecnicamente, fisicamente muito forte no meio campo, de muita força física, de técnica, Marlon Freitas e Gregori jogando muita bola, dando o ritmo de jogo do ataque e destacar o Bastos e Barbosa. Fizeram uma partida excepcional. Espetacular. Barbosa principalmente, além do lançamento pro primeiro gol, mas bem postado defensivamente, bem nas antecipações. O Botafogo tem um elenco super forte e vai brigar forte pelo título. Eu acho que o único que não acompanha na questão física esse elenco ainda do Botafogo, porque recém chegou, é o Almada. Eu até achava que ele fosse tirar o Almada e não o Savarino, traria o Savarino pra dentro e colocaria o Matheus Martins aberto. Mas me surpreendeu ter dado essa continuidade, não sei se ele esperava algum lanço, um jogador que pudesse enfiar essas bolas ali pro Tiquinho e pro Igor Jesus, mas me surpreendeu essa metida. Mas a questão física é pra mim. O Almada ainda não acompanha esse ritmo físico porque acabou de chegar, veio da MLS, outro futebol, uma outra dinâmica de jogo. Posso perguntar um negócio pros amigos? Tenho vontade, Grafa. Guga, Maestro e Lino, boa noite, amigos. Vocês sentiram também no jogo um Luiz Henrique muito centralizado hoje ou não? Jogando mais centralizado do que aqui pelos lados do campo? Talvez no primeiro tempo ele tenha ficado, Grafa, mas no segundo tempo ele passou a jogar mais individualmente e ele criou diversas jogadas. Quer dizer, esse é um jogador que atravessa uma fase excelente tanto que está convocado pra seleção e com grande chance de ser titular. Mas mesmo quando ele vai pro meio ele tem recurso. Só que ele precisa treinar essa perninha direita porque quando aparecer essa oportunidade ele precisa pelo menos tentar no gol. É que no primeiro tempo ele precisava jogar atrás da linha de zaga e tinha pouco espaço pra ele jogar ali. Quando ele abre pro lado direito no segundo tempo o forte dele é cortar pra dentro e bater com a perna esquerda. aí o futebol dele começa a crescer. E dá pra... Dá tempo ainda? Ele tem idade? Ele tem lastro pra melhorar? Pra, por exemplo, fortalecer o chute com a perna direita? Não tem dúvida. Isso assim é prático, é trabalho, é treinamento, né? Até porque a condição ele tem. O cara com a técnica dele ele pode desenvolver mesmo não sendo uma perna boa ele tem 23 anos, né, Hugo? Isso é garoto ainda. Ainda tá numa fase ainda de evolução. Claro que ninguém fica feliz com o corte, né? Vou ter que lamentar o corte do Savinho. Mas aumenta a chance de ele jogar na próxima data FIFA, né? É ele e o Estevão, né? Eu concordo. Eu acho, assim, o momento dos dois, Estevão e Luiz Henrique é um momento espetacular, né? Vive uma fase incrível. Mas eu acho que até pelo porte físico ainda o Estevão tem que desenvolver essa parte, né? Na minha opinião. Essa questão do embate físico ainda mais jogando um jogo de eliminatório, um jogo mais competitivo, mais truncado. Eu acho que o Dorival pode optar, sim, pelo Luiz Henrique começando já essa primeira partida. Aumenta a chance. Você estava elogiando a zaga. No ano passado, o Adrielson foi um zagueiro muito elogiado até aquela derrocada do Botafogo. O Adrielson volta para esperar a vez dele ou volta para jogar, na sua opinião, Grafa? Hoje? Hoje vai ter que esperar. Ainda mais sem ele. Jogou quatro jogos, se eu não me engano, nos últimos oito meses. E não foram 15 minutos. É, não foram 15 minutos. É muito tempo sem ritmo de jogo e o Bastos e o Barbosa também, né? Mas o dia a dia é que determina isso daí. Mas, a princípio, ele chega para brigar ali, uma vaga no banco ali, viu? Vocês concordam? O Adrielson volta para esperar a vez dele? Vai para o final da fila, André. Não tem jeito. Vai ter que esperar. Ainda mais com esses dois jogando que estão jogando. O Angolano não é fácil fisicamente, né? E o Barbosa, eu acredito que ele tem evoluído bastante, né? Desde a chegada dele até agora. Inclusive, participando, como participei hoje, da construção das jogadas lá de trás. Não perderam uma bola, né? É. Bastos e Barbosa são hoje a dupla perfeita do Botafogo. O problema é que o Botafogo primeiro toma muito cartão. É o time que mais toma cartão no campeonato. Amarelo, né? Depois, você precisa girar elenco. E aí, o Adrielson vai participar bastante. Eu acho ele bom jogador. Ele é muito rápido, né? Amigos, e para fechar com vocês, a visão de cima, a visão de quem está aí no estádio. A semana de preparação que Botafogo e Fortaleza tiveram para o jogo, né? Botafogo e Fortaleza não estão na Copa do Brasil nesse momento. Faz diferença para um Botafogo mais vivo? Já que essa vai ser uma vantagem que ele tem, por exemplo, em relação ao Flamengo, para mirar os times do G4, ele tem uma competição a menos para disputar. A semana de preparação para vocês fez diferença no desempenho físico hoje do Botafogo? Para mim, fez. E principalmente em cima do estilo de jogo do Botafogo, André. Porque ele continua rápido para contra-atacar, como no ano passado, mas ele tem mais recurso de intensidade para trocar passes, para circular a bola em relação ao ano passado, agora em 2024. Para isso, precisa de todo mundo inteiro descansado e treinado. Não, eu acrescento mais uma coisa. Além do fato de você ter a semana toda cheia para treinar, você tem o fato de você ter um banco que você pode, em qualquer momento, usar esse banco que você vai manter a qualidade, a intensidade, tudo isso. Coisas que os times que estão participando de mais de duas competições não terão. Faz uma influência, principalmente no segundo tempo. Tomara que o Cuiabano se recupere rápido, porque é um jogador que faz muita falta ao Botafogo. A saída dele no primeiro tempo desequilibrou bastante o time. Vamos ver, mais uma lesão muscular no campeonato. Em cima desse raciocínio, André, vale lembrar que o Palmeiras só tem agora o Brasileirão. Verdade. O Flamengo é do G4, é o time que está dividido em várias frentes, jogou com o Bahia nessa semana. Meus amigos, muito obrigado pela participação aqui no Troca. Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo. O que era bom vai ficar melhor. Analisa comentarista que torce para o Botafogo que o Vitinho foi flagrado no... Que o Vitinho foi flagrado no... Que o Vitinho foi flagrado no Newton Santos, os novos contratados do Botafogo que está jogando um futebol espetacular esse ano. Mas ainda... Mas ainda nem tudo está perdido para o Fortaleza, que ainda tem chances de conquistar. Esse brasileiro está jogando um excelente futebol. E tem tudo para reverter. A diferença é dois pontos apenas. E seria um grande efeito para o Fortaleza conquistar esse brasileiro. Eu acho que... Eu acho que muitos brasileiros estão torcendo para o Fortaleza neste momento. Deixe seu joinha, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.